É bom ficar ouvindo esse som, porque quando eu desligo ele e faço um teste com o DX, eu sinto realmente que abre as portas do paraíso para os meus ouvidos. Amigos, eu quero comentar com vocês o seguinte. Eu publiquei vídeo aí para vocês sobre o warning. Eu quero lembrar novamente que o warning é, assim, uma indicação imprecisa de que você está aproximadamente entre um terço e dois quintos, vamos dizer assim, da potência máxima do seu amplificador e convém você ficar por ali mesmo. Quando a lâmpada do LED pisca numa intensidade normal, não é super brilhante, nem é aquela piscadinha fraquinha. Quando ela está piscando na intensidade normal, que você já está lá, e é conveniente caso você vá tocar música por um tempo muito longo, que você não aumente, a partir desse ponto. Não é conveniente, por longa duração, que você opere acima desse ponto, para sonorizar uma festa, alguma coisa, porque é perigoso. A não ser que você tenha dissipadores muito bons, e que o seu amplificador, mesmo em potência alta, o dissipador não ultrapasse os 62 graus centígrados. O que é incomum, quando a pessoa dá pau na máquina, não é? Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero, o negócio é deixar do lado... Tessãozinho meio fraquinho, sabe? Meio fraquinho, meu Deus!